E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! E aí pessoal, esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho, quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui é tema fofinho, isso aqui não é descomer equipe Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é só um piso Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato Por que não desafiou o mundo, quando teve oportunidade Por que ser zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando, os versos que eu ponho sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do posto, faz favor, pai, guardeiro E sai do meu Sai do meu E sai do meu Que eu saio do que tá no meu ponto, nesses que eu já matei lá no policial Eu vou te colocar no celular Eu não tô dentro do posto, porque eu não passo você pra poder esquentar Ae, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é rock do jogo Mas é então, cê vai vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de parte, aí cê busca revanche no quase Para de revanche no quase meu mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que eu não gosto de você, não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim, e agora mais um, tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto cê acha que o tio relando o táxi perdendo Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom porque largou na frente De virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo atrás da bola Meu mano tá ligado, tu tá de marola Johnny tá do quick diva, vem pra ver Se eu começo a correr eu corro mais que a bola Não aguento, minha dor Não aguento, meu mano que se calou E se tu for zagueiro, compra um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor, porque é suado Só tá tirando o retrovisor Porque você ficou no passado Pega a visão, porque você acha que é bom Mas já ficou no quase Aí nem bater, cê correu mais da bola Por isso que cê não alcançou o meu passo É só um vídeo mais pesado Da tribo que incendiai, cê é batalha SAUTEM! 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 Só um vídeo mais pesado Da tribo que incendiai, cê é batalha SAUTEM! 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 Toma na sua cara feia Que é mais patento Do que cê por dentro do seu dente Que não tem talento e tão no nosso Todo presente já não mostra Se eu não detê o ataque Eu quero receber a resposta Leão tá suando o fio jogando Mas aí eu tô focado Não tô moscando Nessa daqui eu tô buscando É de pente alongado Se silenciou agora Cê foi alvejado Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Se eu quero não tá Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Se eu mando me rir Mas continua Sabe que faz novidade Que depois da batalha Eu vou deixar fumo Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que eu vou agredir A chuta e errei a bola Aceitei o seu pouco Pus a sua cara pra fora E aí você vai me rir 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 Mas hoje você não é nem onde junto Pega a visão aqui certinho com junto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto E aí você vai buscar lá fora Porque eu não tô aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se você pega a mão Pegue a mão O que é que eu em casa Vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano eu vou dizer Se eu for buscar Eu aproveito da burro para você Meu mano tá esquisito Ponte lá e eu não saco Até melhor que eu não grito Ah esse cara já tá lendo Traz rima e não traga o hype Deve ser por isso Que ainda não chegou o Spike Mas nós tá tranquilo Mostrando qual que é o rap Se depender do seu Hip Hop já diferente Se for pra rimar pra você Meu mano sabe que eu não choro Sabe meu mano que eu não imploro Pra rimar com merda que nem tu Espaço não chegou Mas vai rimar com você Eu preciso de esperar o Apollo Boa noite Boa noite Deixa pra depois Agora é a nossa Então o que é nós dois Sem maldade Sentindo Eu estou bem inteira Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem medo É assim Não vai ficar Fim todos E agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Pecuda nos agudos E hoje a revolta da Viena É assim O que é isso? 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ó Cê recuso boa noite Agora sofra um arrepio Bom dia prazo Você tá bem depois desse desafio? É sério, por aqui meu mano, você nem é aliado Você recusa o boa noite, noite é boa, você é amassado Enquanto, na moral, meu mano tá bacana Infelizmente o rucão não leva a cadeia na cama Porque você tá rimando dentro da bolinha E aí, prado, bom dia, você curtiu minha nova folhinha Na boca, mas é sangue frio Claro, como você tá depois desse desafio? E vai que eu tô tranquilo, calmo, precisa de treino Me conta você, como é que tá na Utreme? E vai que eu te aqueiro Mas, por favor, vai no reino de jantar Olha, eu sou um rapista, eu vou ter um aí Jota na cabeça de um paulista Então fica pra você, coloca na estante pra conseguir aprender Pega um pouquinho, o por seco da minha essência Pega um pote pra você, tá me sorvendo, inteligente Aí, meu irmão, eu vou ter que provocação Por isso que eu me joguei na rima e no pratão É sério, eu faço rep, com a emoção Tô a cabeça na minha estante É treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós é a zona muerto, deste, norte e sul Tá ligado? Agora você pomou no cu Você se jogou no mundão, vai fumar o dedo real O mundo é de real Então se ela ganha de todos e se eu no meio do seu cu E quando eu vou lá pomando tá legal Eu vim provar só rap e a rua é pai de real E aquelas palmas de que é rap E onde eu falo apolo não tem a moral de cria E você percebeu que perdeu antes e depois Eu fui chumbinho e cuspi o 762 Você ficou envenenado Suave, ele falou que a revés devia ser cortado Tudo bem, mas você aqui é menino 777, isso não é um jogo de casino Porque você tá ligado, meu mano, que isso é batalha Vou te matar de um jeito que você vai ver que é sem para Você falou que o boom pepper é um habitat natural Mas você aqui só pagou de vacilão Com o boom pepper é um tempo que seja qualquer instrumental Hoje é o dia que eu vou matar na selva o leão Na selva o leão, você não interfere Se eu matar o leão, eu corto os casacos de pele É complicado, você se perdeu no caminho Eu queria matar o leão, mas só me trouxeram gatinho Obrigado, meu elogio Valeu, isso é batalha de navio Gatinho, tipo, vai dar namoro, meu negócio é raro O leão vai ganhar de mim, hoje não, paro O leão, o leão, o leão, o leão, o leão, o leão Primeiramente eu nem te admiro Esquece o Rodrigo Faro, aqui eu te mirifiro Ei, Rodrigo Faro, sociopata Que quando o buco morreu, colocou o nome dele na lata Valeu pela informação, vou pegar essa de intervalo Aproveitando o gancho do assunto, eu vou de malo O MC que é fraco, é punheteiro, vai de ralo Ele vai ganhar no mundo da ponte da lisa, ué Cavalo? Eu sou um cavalo A luz do novo do ano, não é um intervalo Eu sou punheteiro, ele tomou um apavoro Mas quem antes que tinha falado, tu vai dar namoro Gol, 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 gol Você quer ver sangue, é isso aqui que vai ter Sabe muito bem, garota, que isso é um éguinha pé Ei, só fala putaria, bando, vamos pra tu Por grande, por fame, é igual a Anitta, tatua seu próprio cu Ei Você tá ligado, como que você ganhou o primeiro round Como que você ganhou esse movimento, indagrita, que você é underground Lembro do começo ao fim, sabe que é pires de rim Você não é do movimento das trans, porque tá dando ideia em mim Os trans não podem dar em cima Eu não tô te entendendo, conta de que eu vim aqui Eu tô batendo o jeito, mas agora que você se anima Nossa, a vida, tatuou, tatuagem no cu Tudo bem, aí você se perdeu Meu amigo, foda-se, faz o que eu quiser O corpo é meu Tem que desenhar de ruim, só Eu não tô te entendendo, não É o meu dinheiro em fim, e hoje eu tô exercendo Vou atentar com meu mano, rimando, hoje eu faço o show Chegue dentro da sua casa, você tá embaixo do meu pé E eu tô te grindo, faz o que você quer Só que você peca, só me esquece que tá larica Acabou a careca Por isso, mano, que eu vou avante Vai ficar careca e com o estilo tocando Não entendi, por isso que agora Tu não é sua mente, tá cansada Você degulga e não você tenta, mas você rima nada Engraçado, você no inferno do cante Rimando aqui, eu sou potente Então faz o seguinte, eu sei que é uma batalha Então me mostra o teu tridente Eu vou apontar pra você, porque eu tenho cultura de homem E malvore se consome Intervatelha de rima, milhação de mãos do microfone Ei! Pra mim que me abertou aqui, sem ideia Hoje é a débil Que vai sofrer no inferno de cante Com o demônio canqueiro Nossa! O meu pé rimando agora é em tema galago Quem entendeu o que é gente? É no mente que eu tenho e propago Esse mano tem os níveis, meus jovens Mas já tô por isso que rimando aqui, eu falei Olha no meu olho enquanto eu tô rimando Pra cá, não fundaria na modalidade também? É!